Mas que diabos tirão! Caramba é bom, é demais, é tão bom É um novo dia, ao que esperas então? Levanta, põe os pés no chão Caramba é bom, é demais, é tão bom Caramba é bom, é demais, é tão bom De cena nós vamos sair Por agora adeus, dorme e queimar Sou eu! É a casa do... E queimar! Ha! Então até a próxima!